O que é o Líder? 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 Tem essa, né? Na Liberdade do Anís vai três goleiros, né? Então, acho que até hoje eu tô na lista, né? Mas, acho que não. Acho que tem que trabalhar forte. Acho que o meu objetivo não é ficar no banco ou ser o terceiro goleiro, eu quero jogar, então tenho que trabalhar forte, respeitar o Júlio e o Danilo, mas eu acho que tenho que trabalhar forte, geralmente, nesses jogos treinos, tentar dar o meu melhor para daqui a pouco aparecer uma chance e eu poder ser titular do Corinthians.